Música 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 MAMAMO OKU BORRU MAMAMO YEEE Ajo vai andar a frente e se sente a placa Conselho de minha mãe com a mista pra ouvir E mostra o caminho pra mim pra seguir Só me diz que a mista pra fazer Como se vai ficar com o cara controla O mundo é força de elemente e a rapa de um Problema de rua, não é a mista pra cá Se não ouve só problema, não é a pata de mim Dedicações que eu te sinto pra indica Misti vai entrar na vida de bandidos Com a minha mãe, protegida pra cada um Fazer sentido de fuma, é vida e atraso Obrigado minha mãe, mesmo que te dê E massa men apologia Masouveram assim mesmo Para o co Será que anteses também Eardireamได isso Misti vai ser aqui Misti vai ser um como Mesmo se recuperam Se расparam menos Misti vai ser um como Mesmo se recuperam menos Mesmo se recuperam menos Masmanta não se recuperam as Señor整 butulho Mesmo se recuperam menos Para o pão é grande, para a bandeira de morrer O R&N, canal de bom mensagem e o microfone Tudo de incumbir, tudo de incumbir Para a bandeira de morrer Sou eu, FCC, canal de bom mensagem Que nem é assim, mas desculpam O parâmetro faltam com um decésimo Passi, mas tudo se acabou Porque há certos indientes na quinta que não tem de fazer Somente falar blá 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 Ocupando os passos que dá para outros Todo dia, canal de bom mensagem Canal de bom mensagem, faz assim, faz assim Basta um garim, um fulano, é bandido, é drogante Senhor, o senhor, esquece que esse amigo é Não me julgue porque vença, você é o filho como é Analista da baleta, fale-ra de margem, não há chance Ele não há problema, não há nome para quem Ele veja para quem Que ele fosse, ele fosse Mãe, ele diz para o meu criado Outro jovem, um bandido Gente falando confiado Rabo com tiranhas, tu sais tudo O saco rante O juramento Mãe, o saco rante O saco rante Mãe, o saco rante O juramento Mãe, o saco rante Mãe, mãe Mãe, mãe Mãe, mãe Mãe, mãe Mãe, mãe Mãe, mãe Jame